Epa, toda vez a mesma coisa, ó, vamos lá, hoje nós vamos fazer a revisão dessa aula sobre 2 e 4, vamos ver se tá cabendo ali, dá pra ver aí, tem que subir mais aqui, olá, pronto, nós fizemos essa aula aqui, você pode encontrar essa aula aqui no Instagram, poxa, no Instagram, aqui no YouTube, vai até escrito, sei lá, 2 vs 4, mas hoje nós vamos fazer uma revisão, e é uma ideia que eu tenho de, dos vídeos que eu for publicar, vídeos de 1 minuto, de poucos segundos, ou vídeos de 2, 3 ou 4 minutos, de fazer depois em cima desses vídeos que foram postados agora, assim como vídeos anteriores, vídeos de 5, 6 anos atrás, fazer uma revisão com vocês, porque em inglês não adianta nada, você assistir uma aula hoje, e amanhã você não estudar e não revisar, então o mais interessante é você assistir, olá, meu pai me assistindo, oi papa, benção, é você assistir uma aula, e depois de um tempo, uma semana, que seja, um mês, whatever, você fazer uma revisão daquilo que foi dito. O que nós falamos nessa semana? Sobre a diferença do 2 e do 4, ah, isso aí não causa preocupação pra ninguém, não é verdade? Todo mundo aqui sabe usar o 2 e o 4, não é verdade? Você nunca passou por algum problema, tipo, o que será que eu vou usar nessa situação? Será que é go to, go for, talk to, talk for, open for, open to, happy birthday for you, happy birthday to you, porque os dois traduzidos vão significar para, não é verdade? Mas espera, antes de começar tudo, eu preciso que você pare tudo que você está fazendo, e dê o seu like, e compartilhe essa live, porque a gente está fazendo essa live fora de um horário convencional. Então, se prepare, porque lives serão realidade aqui, quase que diária, quem sabe diariamente, lives, fazendo revisão de assuntos que já foram postados anteriormente, mas pare tudo e deixe o seu like, tem aí umas quase 50 pessoas assistindo e não deram like até agora, pelo amor de Deus, para, dá o seu like, like e compartilha esse vídeo, avisa, ó, está tendo live do Mr. Teacher Paulo, quem é aluno do English Evolution, avisa que está tendo live do Mr. Teacher Paulo, no YouTube, para revisar o 2 e o 4. Traduzindo ao pé da letra, o 2 vai ser para, pode ser por também, em alguns sentidos, ou a, o acraseado, eu vou à escola, I go to school, e o 4 pode ser o para, o por também, e em alguns outros sentidos. Mas vamos lá, como é que a gente entende esses dois? Primeiramente, você tem que entender qual é o propósito dessas duas preposições. Mas antes de chegar nessas preposições, temos que entender que o to, você também vai encontrar em outros contextos. Em outra, por exemplo, antes de um verbo, o to vai aparecer. I like é eu gosto. To like é gostar. Então, o to, na frente de um verbo, ele é um infinitivizador. Ele vai deixar aquele verbo com ar, er e o na sua tradução. Então, eu brinco, I play. Brincar, to play. To dance é dançar, mas dance é danço. I dance. Beleza? Só que hoje nós não estamos falando do infinitivizador. Hoje, nós estamos falando da preposição para, por. To e for. E aí nós temos aqui algumas frases, as mesmas frases do vídeo que eu coloquei pra vocês. E essa primeira frase, tá dizendo eu vou pra escola, né? I'm going to school, I'm going for school. Qual dos dois que eu vou usar? Pra você entender qual você deve usar, você tem que ler isso aqui. Eu não sei se você tá enxergando, porque eu não sei como que é a qualidade de uma live. Aqui está escrito que o to é usado para transfer, something, transferência. É usado para movimento, movimento. Destin, o seu destino. Não feito. Destino mesmo, da sua direção. Direção, destino, movimento, transferência. Eu sempre faço esse símbolo aqui, esse movimento com as mãos, que dá a ideia disso. De vir de um lugar pro outro. Transferência. To. Deixa o seu like. Você tá deixando de deixar o seu like, hein? Vou parar de dar aula aqui se você não deixar esse like. Para o que você tá fazendo. Dá esse like aí, pelo amor de Deus. Tio, transferência. E se inscreva no canal. Se você tá vindo do Instagram, tava passeando e viu uma live e entrou. Se inscreva aqui, ó. Youtube.com.br. Fala o que eu tenho que me inscrever e ativa o sininho pra você saber das lives. Senão você nunca vai saber quando tem live. Vai chegar aqui, olha, perdi a live. Não vai ser avisado. Vai ser, apareceu. Então coloca esse sininho pra ativar do lado da inscrição. Então, o to é transferência, movimento, entrega. Tudo que tiver essa ideia vai ser o to. I'm going to school. I'm going for school. O que é o for? O for, ele é usado para benefício, favor, propósito, finalidade. Qual que é o purpose disso tudo? É o for que você vai usar. Pronúncia que eu tinha explicado no vídeo. Vou falar aqui também. A pronúncia do to pode ser tanto, mas no pronúncia do dois, que é to. Ou ele pode ser, falado rápido, ele vira um som de schweiss, o vai virar um uh. Então, ao invés de ficar to, vai ficar t, t. Falando mais rápido, pode ficar r, que pra eles, americanos e britânicos, é um d rápido. Pra gente, parece o r de aranha. E em alguns outros casos, o to falando bem rápido, vai virar um uh. Não, som de uh. E é daí que vem aquela viagem, que é a mesma coisa que eu falei no vídeo, de I want to go, vira I want to go. I want to go, vira I wanna go. I wanna, I wanna, wanna é want to. Falado rápido, com som de n. I wanna go. O for, ele tem apenas duas pronúncias. Graças a Deus. O for mesmo, for, parece o número for, quatro. E, ele falado mais rápido, você tem o som de ur, de schweiss. For, for, for you. Pode falar tanto for you, se eu falar mais devagar. E falando mais rápido, for you. For you. Ok? Então, você já entendeu? Transferência, movimento, destino, benefício, favor, propósito, finalidade. I'm going. Eu vou pra escola. Eu tô me movimentando. Eu tô aqui num lugar, estou indo pro outro lugar. Se eu estou em um lugar e vou pro outro lugar, se há essa transferência, eu tava aqui e transferi meu corpo pra um outro lugar, se eu tinha alguma coisa aqui e entreguei pra você, você pegou é movimento? Se tem movimento, a resposta certa é o to. I'm going to school. Eu vou pra escola. Porque tem movimento, não tem, não é propósito, não é benefício. I can do that, blá blá blá, you. Eu posso fazer isso ou fazer aquilo, você traduz do jeito que você quiser. Para você. Eu vou fazer algo para você. Eu vou fazer algo por você. Se eu vou fazer pra você ou por você no seu lugar, eu estou fazendo um favor pra você. Eu estou fazendo um benefício pra você. Eu estou te ajudando. Então, certo é? I can do that. Opa. For you. For you. E aqui nós temos converse comigo. Converse comigo. To talk é conversar. Talk for me. Talk to me. Talk with me. Qual vai ser a preposição disso aqui? Numa conversa, você tem uma entrega. Eu tenho uma mensagem, eu te entrego a mensagem. Você tem uma mensagem, você me entrega. Se tem movimento, se tem transferência de ideia, de conversa, se tem essa mudança, se está entregando alguma coisa, está recebendo, é to. Talk to me. Converse comigo. Talk to me. Talk to me. Não é talk for me. Talk to me. Give it. Give it. Nananã. Me. Eu até brinco no vídeo que tem aquela música da Phish Harmony que é. Give it to me. I'm worth it. I'm worth it. Saca. Give it to me. I'm worth it. Or give it for me. I'm worth it. Você está entregando. Eu estou aqui com esse eraser. Esse apagador. Eu estou entregando. Dá para mim. Se você está me dando. Tem movimento. De novo, cara. Movimento, meu amigo. Movimento. Se tem movimento, é to. Não é o for. Give it to me. Give it to me. I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Conhece a música? Give it to me. Give it to me. Sim, cante para mim. E aqui nós entramos em um grande ponto bem delicado. Por quê? Eu já tinha gravado um vídeo há anos atrás explicando que o sim poderia ser for. Mas os anos passam, a gente cresce, amadurece e aprende mais como professor, porque eu sempre serei aluno. E aí eu descobri que sim, você também, além de ter sing for me, você tem o sing to me. E aí você vai procurar na essência dessa palavra, vai conversar com nativos, você pergunta para eles qual é a diferença. Eles não sabem explicar porcaria nenhuma, porque um nativo geralmente não sabe explicar, não sei que ele realmente seja um professor. Então você vai procurando, caçando, 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 caça ali, procura ali, vai pesquisar, vê a etimologia da palavra e descobre que sim. Sim, depende daquilo que você está querendo passar. Você pode dizer cante para mim tanto sing for me como sing to me. Vou colocar aqui. Tanto sing for como sing to. E aí vamos entender agora o porquê disso tudo. Se você vai cantar por alguém, por exemplo, a pessoa não sabe se ela vai conseguir cantar e vocês são cantores. Ah, eu não vou conseguir chegar a tempo. Você pode cantar por mim? Can you sing for me? Então eu vou cantar no seu lugar. Eu estou te substituindo. Esse é um dos pontos. Beleza? Um outro sing for me seria, eu tenho cantado e as pessoas têm criticado, dizendo que você... Pô, Paulo, você é desafinado, cara. Você é desafinado, acho que você não deveria cantar mais não. Você não é um cantor profissional. Mas eu acredito que a mensagem que eu tenho para passar cantando, ela é mais importante do que a crítica das pessoas. Então se eu quero cantar com um propósito, com uma finalidade, com um benefício interno, Cara, eu vou cantar sim e eu não vou cantar pra você. Eu vou cantar por mim. Eu estou cantando por mim. Pra mim. Porque eu acredito no que eu canto. I'm gonna sing for me. I'm gonna sing for me. Eu vou cantar pra mim. Pra mim mesmo. Então você tá cantando pra si mesmo. Ou então você pede pra pessoa, se você quer ser beneficiado com aquela cantoria, Aquilo vai te fazer bem, tem um propósito pra você? Sing for me, please. Canta pra mim, por favor. Tipo, é o presente que eu tô te pedindo. Aí, tô dizendo que é bem suave uma linha pra outra. A linha é bem fina. O sing to me, ele tem exatamente a mesma ideia do conversa comigo, do talk to me. Porque o talk to me é aquilo que eu falei pra vocês. É uma conversa aqui, ó. Olho no olho. Falando um, olhando pro outro. Se tem essa entrega de olho no olho pra uma pessoa ou pra um grupo, Eu tô aqui, ó. Tô cantando, entregando isso pra vocês. Entendeu? Eu tô entregando essa mensagem pra você. Aí, nessa hora, você pode falar sing to me. Aí eu dou dois exemplos de um sing for e um sing to de músicas famosas. Música do Eminem. Do Eminem. Sing for the moment. Eu acho que é essa, né? Sing for the moment. Sing for the moment. Cante pelo momento. Por aquela finalidade de abraçar aquele movimento, o momento que você tá vivendo. Sing for the moment. Sing for me também, nessa ideia. E uma outra música famosa é a música Naringale, que é Roshino, da cantora Demi Lovato. Demi Lovato. Cante pra mim, porque eu sei que você tá aí me vendo. Você tá me vendo. Então, canta pra mim, ó. Canta pra mim, diretamente. Pega o que você tem e me entrega. Me entrega porque eu só consigo dormir com você cantando no meu pé do ouvido. Então, sing to me. I know you're there. Canta pra mim. Eu sei que você tá aí. Beleza? Então, sing for e sing to são aceitos, porém, tem ideias diferentes. Como o for tem uma ideia, se é um benefício, se é um favor, se tem um propósito nessa cantoria, sing for. Se não tem um propósito, é somente uma música que eu tô te entregando, tô te entregando aqui minha cantoria, sing to. Se tem entrega da mensagem, pá, sing to. E aí, entramos no tal do, ah, e agora? Será que é happy birthday to you, happy birthday for you? Presta atenção. O happy birthday é algo que você está entregando. É como se fosse o seu, é o seu parabéns entregue. É o seu presentinho. É a sua lembrança que você tá entregando pra pessoa. Se você está dizendo feliz aniversário pra você, tá aqui, ó. O meu presente pra você. Se tem essa cantoria direto olhando pra pessoa e você está entregando algo pra pessoa que é a sua... Como é que eu posso dizer? Pô, eu tô aqui e quer dizer que eu sou grato por você. Eu tô aqui porque eu sou seu amigo. Eu tô aqui porque eu tenho consideração. Então, se você tá entregando a sua consideração através de uma música, é happy birthday to you. Toma aqui, ó, o meu presentinho to you, pra você. Happy birthday to you. Tinha uma outra partinha que eu apaguei, não sei porque que eu apaguei. Acho que eu não ia caber. Que é outra música da Adele, que ela fala... Adele, que ela canta... Never mind I'll find... I'll find someone like you. Aí nessa parte ela fala... I wish nothing but the best for you too. É o desejo nada além do melhor pra você. Se você tá desejando alguma coisa, é em benefício. Você deseja algo que seja benéfico. Algo que vai favorecer. Algo que é um propósito de... Vai dar certo. Então vai ser for. I wish the best for you. The best of luck. Aí já não tem nem essa proposição. Outra proposição. Mas aí é uma frase feita. Memoriza as frases feitas e guarda no seu caderninho de frases feitas. E vai ser feliz. Resumindo essa ópera toda, o que você tem que entender é... Ah, detalhe. O to vai estar antes dos verbos também, quando ele for infinitivizador. O for não vai estar antes de verbos. A não ser que esse verbo tenha sido uma ideia meio gerundiana, substantival. Mas isso fica pra uma outra aula que é muito mais complicada. Você imagina já no nível mais intermediário pro avançado. E a gente faz essa aula talvez um dia nessa vida. Ou só se você comprar o curso English Evolution. Que vai estar sendo vendido nas bancas na próxima semana. Não, tô brincando. Mas você tem que me acompanhar. Presta atenção. Se você tá aqui só no YouTube, parabéns. Mas não tão parabéns. Me siga no Instagram, porque no Instagram eu estou lá todos os dias. De segunda a segunda eu estou dando. Dicas de inglês nos stories. Saio com o celular na rua e falo. Olha só, o quadro em inglês é board. Esse aqui é branco, então é um whiteboard. Olha, vaso sanitário é toilet. Mas no inglês, botânico, toilet é o banheiro. E eu tô todos os dias lá com o celularzinho na mão. Ó, no Instagram. Arroba Mr. Teacher Paulo. Me procure no Instagram e me siga no Instagram. Se você só me segue no YouTube, me siga no Instagram. Se você só vem aqui de vez em quando, pegou essa live sem querer, Coloca o seu sininho ali pra ativar. Ainda não é inscrito? Se inscreva nesse canal. Essa aula vai ficar salva. A gente vai fazer mais lives. Talvez duas lives por dia, três. Que seja, depende do dia como tiver. Se eu tiver assunto, se eu for pegar um outro vídeo mais antigo Ou pegar algum assunto novo, que pra você vai ser novo, obviamente. Fique de olho. Ative esse sininho. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Porque essa aula vai ficar salva. Mas pra que outras aulas você seja avisado, ative o sininho. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo. Anote tudo isso daqui. Não dê print, tá? Não dê só um screenshot. Anote. E quando você anota, você memoriza. Arroba MrTGPaulo no Instagram. Te vejo lá. Inglês da VDH e lives também por lá. Lá é live musical. Que eu não posso fazer com música que me bloqueiam. Te vejo lá. Bye, bye. Bye.